Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo, hoje dia 7, nós estamos aí no sétimo devocional do mês da família 2024. O tema de hoje é Palavras, Palavras, Palavras. Mateus capítulo 6 verso 7, o Senhor diz assim, Ao orar, não repitam frases vazias sem parar, como fazem os gentios. Eles acham que, se repetirem as palavras várias vezes, suas orações serão respondidas. Jesus continua sua introdução à oração do Pai Nosso. Agora, o mestre alerta sobre o erro da repetição das palavras. O termo grego usado significa balbuciar, repetir as palavras ou sons rápidos e inarticulados. A palavra van significa vazia ou inútil. Jesus ensina que usar palavras, frases ou mesmo orações inteiras, decoradas, não produzem nenhum resultado. Estamos analisando a oração do Pai Nosso e sabemos que ela pode se tornar, e para muitos já até se tornou em vãs repetições, pois muitos fazem esta mesma oração várias vezes ao dia, todos os dias. Eles não entenderam que esta oração foi apenas um direcionamento dado por Jesus. Ele queria ensinar que devemos dirigir nossas orações ao Pai, e que antes de fazermos qualquer pedido devemos adorá-lo, e que devemos nos submeter à sua vontade, e que Ele é quem nos sacia de pão e perdoa os nossos pecados, e que o reino pertence a Ele, o que me leva a viver a vontade de Deus para eu chegar ao céu. Desse modo, orações memorizadas são vãs repetições que não devem ter lugar na vida do cristão. Aprendamos com as crianças. Elas, em geral, oram com suas próprias palavras, e suas orações são sinceras, e isso acontece porque elas não foram marcadas pela religiosidade. Por isso que é lindo e memorável em nossas famílias deixarmos as crianças orarem, porque elas oram sem palavras decoradas. As orações decoradas, cheias de repetições vãs, são feitas de olhos abertos, o que aumenta em muito a possibilidade de distração, e isso ocorre porque somente os lábios estão falando. Tal oração não provém do coração. E assim se cumpre o que Deus diz no livro do profeta Isaías, no capítulo 29, verso 13. Visto que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim. Eu creio que foi esse o objetivo de Jesus, ao nos recomendar que não deveríamos usar de frases decoradas e vãs repetições em nossas orações. Você quer uma dica? Deixe as vãs repetições e ore com seu coração, segundo a palavra de Deus. Que a nossa oração hoje seja, Senhor Deus, que as palavras da minha boca brotem de um coração quebrantado pelo teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, hoje e para sempre.